Shop Tears, um Shop Terra, uma delícia fazer compras aqui no Brás, comprar no atacado e revender aqui é o lugar certo. Shop Tears, olha só, moda infantil, é difícil achar bonita assim, ó, de algodão super qualidade, camiseta R$ 22,00 e a bermuda a partir de R$ 30,00 no atacado. Você trabalha com objetos de decoração, aqui no Shop Tears tem uma loja muito bacana pra você que trabalha com produtos pra casa. Olha só essa bomboniere de cristal, apenas R$ 14,00 no atacado, é só aqui. Tem de tudo no Tears, inclusive loja de artigos esportivos, mochila, essa é aquela mochila de hidratação pra corredor, apenas R$ 70,00 no atacado. Calça de moletom masculina com pezinho, olha o detalhe do zíper, apenas R$ 32,00 no atacado. Acessórios da moda não podia faltar, tem bolsa, carteira, inclusive quem viaja, mochila, R$ 35,00 no atacado essa super mochila. E aqui você encontra a moda própria feita no Brasil, olha só que bacana essa saia de linho azul maravilhosa, R$ 64,90. Tudo isso na rua Haneman, 335, de segunda a sexta, das 2 da manhã às 16 e sábado das 2 da manhã às 14. Vem pro Shop Tears, que aqui vale a pena.